Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer bom, se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva agora ative o sininho porque toda semana, terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu não vou querer que você perca né amiga, então ative o sininho para você receber todos os vídeos ah, deixa um like para mim tá, porque o like é muito importante também e seus comentários, dizendo o que você achou do vídeo, o que você achou da peça, o que você achou do passo a passo se você teve dúvidas, sugestões, enfim, faça o comentário que você quiser que eu vou te responder com o maior prazer tá bom? e o que é a dica de hoje? eu vou ensinar vocês a fazerem essa florzinha aqui em feltro de feltro na verdade né, tá vendo? e você pode fazer, eu fiz um elástico, tá vendo? fiz uma tiarinha papietra mas você pode colocar na merceira, você pode pôr em tiaras, você pode fazer aplique para laço você pode fazer aplique em roupas, enfim, você pode usar essas florzinhas onde você quiser onde a sua imaginação, imaginação deixar, tá bom minha amiga? muito bem só que antes do passo a passo, eu quero presentear você aí minha amiga iniciante ou até uma artesã já profissional, que tem dificuldade de vender o seu artesanato eu vou te dar um mini curso com oito aulas, com a Karine Otto para você aprender a vender o seu artesanato, não é legal minha amiga, não é bacana? muito bem, só que para você receber este mini curso, você vai ter que assistir o passo a passo todinho dessa florzinha, porque lá no final do vídeo que eu vou te ensinar como você vai receber, tá bom? então assista o passo a passo todo, que lá no final a gente volta a conversar, tá bom? bora passo a passo? vamos dar início a mais um passo a passo de hoje que é a nossa florzinha mini rosa de feltro, tá? então vamos lá bom, como sempre vou deixar o molde lá no meu blog o link vai estar na descrição desse vídeo tá ok pode ir lá acessar, é grátis minha amiga bom você vai riscar o molde no feltro eu coloquei dois tamanhos, tá? de molde lá, pra você vamos precisar de um elástico ou tiara ou meia de seda ou bico de pato você quem decide aonde você vai colocar as suas florzinhas eu resolvi colocar no elastiquinho pra pietra, tá bom? e vamos precisar de retalhinhas de feltro pra fazer as folhinhas pérolas e tesoura tá certo? muito bem olha que gracinha muito fofa, né? bem delicada você pode usar também, minha amiga em apliques de laços em apliques de roupa aonde você achar melhor em peças de artesanato tá ok? bom depois que você riscou lá no feltro vamos cortar, tá bom? o círculo do tamanho que você escolheu e vamos fazer o que? vamos fazer ondinhas e fazendo um caracol né? vamos fazer um caracol caracol então vamos lá um espiral na verdade, né? espiral é a palavra certa que nós vamos fazer olha você vai fazendo ondinhas e vai fazendo espiral tá vendo? muito fácil essas ondinhas não tem nada assim de regras, tá? faça as ondinhas largas estreitas do jeito que você quiser e no final você deixa um pedacinho lá pra gente fazer o acabamento vai ficar dessa maneira amiga, olha tá vendo? um espiralzinho bom pra começar vamos começar na pontinha fazendo uns rolinhos tá vendo? que vai ser o miolinho da nossa mini rosa aí você vai enrolando bem simples não tem segredo algum simplesmente você vai enrolar o seu espiral aí num meio tempo ou outro você vai dando um pinguinho de cola não é necessário você colocar cola no na florzinha toda só uns pinguinhos de vez em quando pra ela não soltar tá? e vai fazendo e vai enrolando e vai enrolando que aí ela vai formar a nossa mini rosa tá vendo? é simples amiga não tem segredo nenhum você pode fazer muitas dessas e deixar aí no seu estoque pra você usar em acabamentos eu faço isso aqui eu tenho várias tá? é muito bom bem prática de fazer tá vendo? ó e vai enrolando e ela vai tomando forma é só isso nada mais que isso aí no finalzinho tá vendo? que tem esse essa pedacinho maior é onde a gente vai fazer o acabamento tá vendo? que fácil e você vai ter uma florzinha aí super linda super fofa que você pode colocar em qualquer lugar você pode colocar em roupinhas de bebê em tiarinhas nossa tem tanto lugar eu coloco em peças de artesanato também tá vendo? que fofa que ficou e você pode fazer amiga de vários tamanhos tá? você escolhe o tamanho que você quiser é só você fazer um círculo maior círculo menor enfim aí você vai decidindo o tamanho das suas mini rosas aí no meinho eu usei cola de silicone fria e colei uma mini pérola tá vendo? que graça que ficou muito fofa, né? muito bem eu já tinha feito três delas as cores mais clarinhas as cores pastéis tá vendo? pra fazer a tiarinha da Pietra e eu peguei um retalhinho e fiz umas duas folhinhas tá vendo? super simples também de fazer não precisa nem de molde essas folhinhas tá? aí você cola num retalhinho de feltro tá vendo? ó eu colei no retalhinho de feltro pra fazer o acabamento e agora é só colar na tiarinha no elástico na meia de seda aonde você quiser tá vendo? que linda que ficou minha amiga eu espero que você tenha gostado desse vídeo que ele tenha te ajudado tá bom? olha ah tá vendo? também esqueci de falar tem um acabamentozinho pra não machucar a cabecinha da bebê tá vendo? ó você põe um pedacinho de feltro pra finalizar tá bom? eu já havia me esquecido disso olha que charme que ficou essa tiarinha tá vendo? então é isso minha linda olha agora ela prontinha que linda a Pietra ficou muito fofa nessa tiarinha amiga faça e venda aí e ganhe bastante dinheiro tá bom? espero que tenha gostado deixa um like bem legal pra mim e se você não é inscrita se inscreva beijos tchau tá aí ó fácil prático rápido onde você pode fazer de várias cores de vários tamanhos e aplicar aonde você quiser tá bom? bom agora vamos ao que interessa cadê o meu mini curso Débora? fácil amiga basta você clicar aqui na descrição do vídeo no link do meu WhatsApp meu WhatsApp tá? vai abrir a página você vai dizer o seu nome e vai dizer que veio do meu canal tá ok? aí logo em seguida já vou te enviar as oito aulas se eu demorar um pouquinho eu tenho um pouquinho de paciência porque são muitos pedidos então eu vou enviando conforme o tempo que eu for tendo eu vou enviando tá? mas eu vou te enviar sim então é fácil clica lá no link abre o WhatsApp deixa o seu nome que eu te envio na hora minha amiga são oito aulas Cacariniota onde você vai aprender a vender o seu artesanato e essa dificuldade vai acabar aí no seu ateliê tá bom? então um beijão no seu coração vou te esperar no próximo vídeo tchau tchau!